Fique por dentro agora do que está mitando na internet, as manias das redes sociais e os Trend Topics Web Reporter, conectado via rede digital. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa, trazendo para você sempre comentários sobre as principais notícias do dia. E hoje, vamos falar um pouco sobre economia. A economia brasileira, como você sabe, não anda muito bem. Alguns graves problemas nos assombram. O Brasil empobrece e sai do grupo das 10 maiores economias do mundo. Nós já fomos a oitava maior economia do mundo, já rivalizamos com a França, disputando aí o sexto lugar e agora estamos em décimo quarto. Já não somos mais do G10, do grupo das maiores economias do mundo, das 10 maiores. E houve uma queda no Produto Interno Bruto, no PIB, que é a maior dos últimos 30 anos. Foi uma queda de 4%, quase 5%. Na verdade, 4% do PIB é muito. Porque, para gerar emprego, o PIB brasileiro tem que crescer acima de 5%. Se crescer menos de 5%, não gera empregos para os jovens, para quem está entrando no mercado de trabalho. E aí, nós temos aumento do desemprego. E é isso que está posto aí, nesse momento em que vivemos no Brasil. Caristia, tudo muito caro. Os gêneros alimentícios subiram muito e continuam subindo. O que é mais assustador. Não é nem o fato de terem subido, mas de continuarem essa trajetória de subida, de aumento dos preços que nós podemos verificar. É simples. É só ir no supermercado que você constata que as coisas estão ficando cada vez mais caras e está cada vez mais difícil de fazer a feira. Combustível está mais caro, os serviços em geral mais caros também. Enfim, o poder de compra do brasileiro está derretendo. A moeda brasileira também está perdendo valor. Dizem que vai chegar a R$ 6,00 por um dólar. Já estava R$ 5,70 ontem. Vai ser fácil chegar a R$ 6,00 e daí para frente não se sabe o que pode ocorrer. Dizem alguns economistas, com os quais eu tive a oportunidade de conversar ou ler os seus artigos. Dizem esses economistas que as bases, os fundamentos do plano real. Lembra do plano real de Itamar Franco, que nos tirou da hiperinflação e estabeleceu uma nova moeda, a unidade real de valor, posteriormente transformada em real. Os mais jovens nem se lembram, mas essa unidade real de valor, o real, foi uma mudança, assim, da água para o vinho. Uma mudança radical na economia brasileira. Tão radical que houve controle da inflação pela primeira vez. Décadas de sofrimento, de aumento generalizado e diário dos preços, foram substituídas, essas décadas, por estabilidade da moeda. Previsibilidade. A capacidade de prever o que vai acontecer, de ter certezas a respeito do ambiente de negócios. E foi isso que Fernando Henrique Cardoso consolidou, depois de Itamar Franco. Foi isso que Luiz Inácio manteve, depois de FHC. Foi isso que Dilma manteve, depois de Luiz. E perdeu a mão no segundo mandato. A economia começou a perder sua credibilidade internacional, devido ao intervencionismo do Estado. A presidente perdeu sua credibilidade política, foi vítima de impedimento. E depois veio Temer e agora estamos com Bolsonaro. De Dilma para cá, as coisas pioraram muito. E corremos o risco, senhoras e senhores, de perdermos completamente o rumo. Já é absolutamente possível que ocorra um desmantelamento geral dos fundamentos econômicos no Brasil e voltemos a ter hiperinflação, descontrole dos preços. Sob a pandemia, o PIB cai 4,1% em 2020 e sofre maior queda em 30 anos. Esse é um destaque de capa dos principais jornais do país. A economia registrou em 2020, no ano inteiro, contração recorde de 4,1%. Resultado do impacto gerado pela pandemia, divulgou ontem o IBGE. A considerar série histórica iniciada em 1901, este resultado é o mais fraco em 30 anos. Em 1990, houve queda de 3,35%. Você lembra, o real começa de 94 para frente. O recuo, no entanto, foi menor que o previsto pelo Banco Central e pelo Ministério da Economia, que projetavam 4,4 a 4,5. Responsável por dois terços do PIB, o setor de serviços foi o mais afetado. A desaceleração no quarto trimestre e a expectativa de estagnação ou retração de janeiro a março de 2021 minam a recuperação em V esperada pelo governo. Um governo que só planeja, é otimista demais na economia, mas que até agora não entregou nada. O país empobreceu 5,5% na década terminada em 2020. É o pior desempenho já visto desde o início do século passado. A economia brasileira nunca esteve tão ruim. E essa situação tende a piorar. Porque nada está sendo feito agora para que isso se transforme, que isso melhore. Como nada está sendo feito, é fácil prever que vai piorar muito antes de começar a melhorar. os Stanford Boys, garotos da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que são famosos pelas suas teorias sobre a gestão do Estado liberais, que pregam um Estado mínimo, ou quase a inexistência do Estado, com tudo sendo gerido na sociedade pela iniciativa privada, pelas grandes empresas, pelas corporações, que dariam muito mais liberdade ao cidadão, haveria muito mais felicidade, muito mais riqueza, muito mais prosperidade, muito mais desenvolvimento econômico. Pois é. Então veio uma crise sanitária mundial. E todas essas teorias furadas sobre o Estado mínimo foram por água abaixo. Ficaram caladinhos e vão ter que ficar por um tempo até que consigam elaborar um discurso que justifique por que o Estado é tão importante em momentos como esse. Ninguém da iniciativa privada conseguiu prever que chegaríamos a esse ponto. Nenhum desses gênios de Stanford, gênios, esses gênios de Stanford, os Stanford Boys, nenhum deles conseguiu prever que chegaríamos aonde estamos. Nem de longe. E o que está representando eles? O Paulo Guedes, ministro, super ministro do governo, ministro da economia, que prometeu um Brasil com muito dinheiro, desenvolvimento econômico, prosperidade, não entregou nada. Não entregou absolutamente nada. Não dá para dizer isso aqui, está vendo isso aqui? Isso aqui foi Paulo Guedes que fez. Você poderia dizer não, mas tem a reforma da Previdência? Pois é, mas não foi Paulo Guedes que fez. A reforma da Previdência, vamos fazer justiça, andou graças a Rodrigo Maia. Se não fosse ele, não tinha andado. O Paulo até atrapalhou, porque tudo que ele propôs não aconteceu. Ou quase tudo. Como, por exemplo, a capitalização previdenciária. Então, esse é o cenário. Cenário que a gente constata com tristeza. Porque é muito provável que vamos aí caminhar rapidamente nesse ano para a hiperinflação. O governo está perdendo o controle, completamente o controle da moeda. A moeda brasileira está derretendo, está perdendo o valor rapidamente e consolidando a perda que ocorre durante as flutuações. Essa última presepada da Petrobras foi um sinal muito ruim para os investidores estrangeiros para o mercado. O mercado é uma entidade coletiva formada aí por umas deve ter aí uns três milhões de pessoas que a gente chama de mercado. São as pessoas que investem, tem grana e que fazem investimentos. desses três milhões deve ter aí uns quinhentos mil que realmente tem dinheiro. O resto tem também mas é pouco. E esse grupo de investidores, esse pessoal que tem grana, que investe não só no Brasil, investe no mundo todo, através da internet hoje é tudo assim, esses investidores eles são digamos assim pragmáticos. o deus deles é a mais valia. O lucro está dando lucro? Não, então não está bom. Tira, põe outra coisa. E a pergunta desses investidores, a pergunta desse inconsciente coletivo mercadológico é o Jair Messias Bolsonaro está dando lucro ou prejuízo? Paulo Guedes o nosso Stanford boy está dando lucro ou prejuízo? E essa resposta está se consolidando o que pode acelerar um desentendimento o fim dessa lua de mel entre o mercado e a extrema direita brasileira. Ainda nos destaques de capa dos principais jornais do país está evidentemente a pandemia. São Paulo, o maior estado do país, economicamente falando, terá fase vermelha e o país perde mais de mil oitocentos e quarenta pessoas em vinte e quatro horas. Restrições que começam a zero hora de sábado, dia seis, em São Paulo. Pelo segundo dia, o país bate recorde de vítimas da covid-19. O governo de São Paulo segurou até onde dava, mas agora não dá mais e vai promover um lockdown. governo de São Paulo vai iniciar o retrocesso à fase vermelha em todo o estado a partir de sábado. A medida valerá até 19 de março para tentar barrar a evolução da curva de infecções, óbitos e internações devido a covid. A situação de São Paulo acontece também em outros estados. O país está vivendo um momento terrível. e batendo recordes diários de mortes ontem em 24 horas foi 1840 contra 1726 de terça-feira. É possível projetar que daqui para o final de semana bateremos o recorde de 2 mil mortes em 24 horas. O endurecimento da quarentena em São Paulo não incluirá o fechamento total das escolas. O Estado quer, contudo, retirar 80% dos 2 milhões de alunos que frequentaram aulas presenciais em fevereiro na rede pública. A ideia é priorizar quem precisa de alimentação, quem não pode contar com responsáveis em casa, sem acesso a tecnologia e outros. Na fase vermelha, apenas os serviços essenciais estão permitidos e com limites. de forma controversa, a gestão João Dória inclui templos religiosos na categoria de atividades essenciais. É óbvio que não é uma atividade essencial, mas o governador foi convencido pelos religiosos de que tem que manter as igrejas e os templos abertos. Esses templos que rendem milhões de reais para os seus administradores estão tendo muitos prejuízos e devido a esses prejuízos alegam que as pessoas precisam de conforto, precisam de orações para suportarem a pandemia. É controverso, mas para o religioso a missa, a celebração religiosa, o culto, a sessão, aquele momento em que o indivíduo está ali junto com os seus em comunhão, é um alimento para a alma. Também são os religiosos que dão a extremunção, são os religiosos que fazem as cerimônias fúnebres e como estamos num momento de luto, eu não vou dizer que é essencial a reunião de pessoas, mas o serviço religioso nesse momento é essencial. esses os destaques de capa do jornal Folha de São Paulo e vamos agora às manchetes, os destaques dos principais portais de notícias da Paraíba. começamos com o destaque de capa de hoje do portal mais PB, portal que traz aqui em destaque ex-secretário Luiz Júnior morre 60 dias após luta contra Covid-19, passou lutando aí 60 dias, mas essa doença é terrível, era um Cid no seu editorial no Hora H destacou menos dedo levantado, mais mãos estendidas, jornalista apela para a solidariedade das pessoas, festa com forró e bingo no interior da Paraíba é alvo do Ministério Público, as pessoas continuam realizando festas, eventos públicos, como se nada estivesse acontecendo, Barroso vê momento triste com mortes e lamenta sentimento de abandono, pandemia está em alta, o Luiz Roberto Barroso que é ministro do Supremo Tribunal Federal, está aí prestando sua solidariedade aos milhares de mortos no país pela Covid, Prefeitura Municipal de João Pessoa vai intensificar fiscalização nos bairros com mais casos de Covid, 32 são presos por descumprir isolamento na Paraíba, as lutas do professor Luiz de Souza Júnior estão no blog do Eroncid, Polícia Federal realiza operação contra fraudes em benefícios, Cabedelo vacina idosos com mais de 75 anos, mais de mil idosos são vacinados em drive-thru em Campina Grande, Tribunal de Justiça da Paraíba julga inconstitucional lei que proíbe ideologia de gênero nas escolas de Campina Grande, eu vou fazer um parêntese, quando essa lei foi aprovada na Câmara Municipal de Campina Grande, a lei que proíbe ideologia de gênero, a secretária na época era Yolanda Barbosa, e eu disse professora não se preocupe, essa lei não será recebida pelo arcabouço constitucional, e não é que não foi não, não foi mesmo não, não serve, não pode entrar no jogo do Estado Democrático de Direito, não cabe essa decisão tomada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, e algum tempo depois, já há alguns anos que essa lei foi apresentada, nunca serviu de nada, porque o que a lei proibia fazer, ninguém estava fazendo, é uma lei criada para proibir algo que ninguém está fazendo, imagine a utilidade dessa lei, pois é, ela foi apresentada, foi comemorada como uma grande vitória, mas, não serviu de nada, porque nunca ninguém fez aquilo que a lei proibia fazer, nunca ninguém quis fazer aquilo, e como resultado, ela nunca foi utilizada para absolutamente nada, agora, está sendo julgada inconstitucional, inútil e inconstitucional. Ainda no portal Mais PB, ocupação de leito de UTI chega a 78% em Campina Grande com a alta da pandemia, esses os destaques de capa do Mais PB, no Jornal da Paraíba, novas doses de Coronavac começam a ser distribuídas aos municípios da Paraíba, Esta é a sexta remessa de vacinas distribuídas por meio do Estado que contabiliza 163.367 doses aplicadas. Defensoria Pública recomenda a proibição de formaturas e casamentos em Campina Grande. Eu tenho dificuldade de entender por que as pessoas continuam fazendo festas. É desinformação? É uma tentativa de abstrair da realidade? Pode ser. Doutora Valne Cleide Leite lança blog sobre saúde e sexualidade da mulher. A Assembleia Legislativa vai comprar imóvel de 642 mil para ampliar a sua sede. Esses os destaques, os principais destaques de capa do Jornal da Paraíba. No portal Correio, o destaque é que Campina Grande mais de mil idosos de 80 a 84 anos são imunizados em drive-thru. Prefeitura de João Pessoa aumenta fiscalização em bairros para conter a Covid-19. Ex-secretário de Educação de João Pessoa morre por complicações da Covid-19. Prorrogadas até hoje inscrições em seleção emergencial de médicos. O destaque é que essa prorrogação mostra que as vagas disponíveis não foram preenchidas. E se não foram preenchidas é porque está faltando médico. Ou seja, o colapso do sistema de saúde está dando seus sinais. porque os médicos que tem não são suficientes abre-se contratação para mais médicos não aparece gente e começam a prorrogar a inscrição. É porque está faltando médico e muitos médicos inclusive estão procurando não trabalhar com o atendimento a Covid. porque tem medo de morrer de serem acometidos e ir por um quadro grave. Alguns já foram alguns já foram e passaram mal. Outros nem tem idade para entrar nisso e alguns não querem mesmo arriscar a vida não acham que vale a pena mas muitos estão aí mergulhados nas UTIs fazendo plantões gigantescos para salvar vidas. A grande dificuldade lutar contra uma doença contra a qual todos os recursos da ciência médica são utilizados e são insuficientes. todos os recursos a mais moderna tecnologia não impede o doente de Covid de morrer. É óbvio que nas unidades de terapia intensiva privadas a chance de morrer é menor. as estatísticas mostram que nas UTIs privadas 75% dos pacientes escapam saem com vida já nas UTIs públicas a média é de 50% que escapa e 50% que morre numa UTI lotada aí essa chance de sobrevivência do paciente cai em pouco chega a 25% o fato de ter UTI lotada e aí uma crítica construtiva aos gestores que estão utilizando a lotação da UTI como termômetro para tomar decisões e estabelecer políticas públicas de gestão o termômetro de lotação da UTI não é um bom termômetro porque ele já mostra o colapso quando a UTI está lotada não tem mais o que fazer a fila está grande em algumas cidades muitos doentes estão em casa estão sem comer sem conseguir respirar mas não podem ir para o hospital porque não tem vaga a fila está crescendo muita gente vai morrer em casa sem atendimento hospitalar muita gente está morrendo na fila da UTI da Covid ainda no portal correio relator de processo movido pela Anvisa visita a sede da Abrace e analisa cultivo e manipulação da Cannabis tem uma associação na Paraíba que é de ativistas que defendem o uso medicinal da maconha e esses ativistas estão sendo proibidos pela Anvisa de cultivar a maconha para uso medicinal houve uma decisão judicial favorável à Anvisa entretanto está havendo por parte do deputado federal que do deputado federal pelo PSDB aqui da Paraíba uma ação muito importante para tentar fazer com que a associação continue a funcionar e aqui vale destacar uma gestão muito importante que está sendo feita junto à Anvisa para manter o funcionamento da Abrace essa entidade que é responsável por digamos assim plantar a maconha e fazer com que ela se transforme no CDB o CDB o CDB que é um produto utilizado por várias pessoas notadamente crianças mas também adultos que possuem doenças raras e que não conseguem com os medicamentos disponíveis tratar essas doenças e aí usam o CDB quem tem sido porta-voz desses pais mães enfim desses associados da Abraço é o deputado Pedro Cunha Lima do PSDB da Paraíba que ontem levou aí o desembargador Cid Marconi Gurgel para visitar a Associação Brasileira de Apoio a Cannabis Esperança ele é o relator do processo movido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para fechar a Abraço Cid Marconi conheceu a instalação e a Abraço está aguardando a posição do desembargador contra o processo ele vai tomar uma decisão aí a respeito dessa questão mas é evidente que esse esse tema ele já deveria ter sido melhor tratado pelo Congresso Nacional para proibir manter a proibição da Cannabis Medicinal ou liberar o seu uso o que é pedido aí por essas associações que defendem que a qualidade de vida de muitas pessoas com doenças raras e não tão raras assim melhora significativamente a qualidade de vida dessas pessoas com o uso do óleo obtido através da planta esse é um dos destaques do portal Correio e agora WS.com ex-secretário de educação de João Pessoa morre de covid Walter Santos o editor do WS.com dá aqui sua opinião no artigo dizendo que a covid-19 expande alto índice de mortalidade diante do negacionismo agora vitimando o professor Luiz Júnior revista nordeste inicia série de lives sobre desenvolvimento regional com o superintendente da Sudene Evaldo Cruz a partir de terça Paraíba distribui mais de 57 mil doses de Coronavac para vacinar idosos a partir de 75 anos mãe e irmã de ex-vereador de João Pessoa morrem de covid em intervalo de 24 horas pancada né essas mortes de duas três pessoas da mesma família de uma vez só muito doloroso é um luto duplo que aí fica muito mais difícil de digerir situação complicada essa das famílias muitas famílias com familiares que estão morrendo por causa da covid destaque de capa do portal G1 Paraíba Paraíba tem 11 casos confirmados de crianças com síndrome associada a covid-19 isso aqui é muito sério dos 21 casos investigados 9 foram descartados pelo menos 11 crianças tiveram diagnóstico confirmado para síndrome multissistêmica inflamatória pediátrica que tem a sigla sim traço p síndrome multissistêmica inflamatória pediátrica isso isso está acontecendo aqui na Paraíba essas 11 crianças foram confirmadas aqui a síndrome que é associada à contaminação por covid-19 também causou a morte de 3 crianças até 4 anos de idade segundo a secretaria de estado da saúde dos 21 casos notificados 9 foram descartados e ainda seguem investigação de acordo com o secretário executivo de saúde Daniel Beltrame os sintomas da síndrome aparecem pouco depois que a criança teve covid é uma manifestação da primeira e da segunda infância basicamente consiste em uma repercussão inflamatória com efeito tardio da covid a criança tem os sintomas do coronavírus esses sintomas passam e com duas ou três semanas depois começam a aparecer algumas manifestações como dor de garganta vermelhidão dentro da boca na língua e na garganta manchas vermelhas nas partes mais claras do corpo como a palma da mão e nos braços é o que disse o Beltrame em entrevista à tv cabo branco paraíba online governador pede compreensão a padres e pastores sobre gravidade do momento medidas restritivas vão continuar e as igrejas permanecerão fechadas pelo menos por enquanto vereador leva situação de abandono ele destacando aqui que há um abandono no parque de Bodó Congó ele fez essa declaração na câmara municipal eu passei por lá recentemente e percebi esse abandono pesquisa aponta impactos da pandemia na vida de médicos brasileiros população apela por redutor de velocidade na avenida em avenida de Campina Grande destaques do Paraíba online e agora destaques do Paraíba rádio blog site traz azevedo divulga vídeo com esclarecimento de medidas temporárias não fechamos igreja nenhuma cabo Gilberto Silva comemora a decisão do governo Bolsonaro em comprar vacinas da Pfizer e Janssen Julián Lemos confirma verbas para Lucena e convoca populares para a luta contra a pedofilia no país E agora blog do Max Silva mais de 57 mil doses são distribuídas na Paraíba doses de vacina Campina Grande chega a 72% de ocupação em leitos de UTI prefeito anuncia 10 novos leitos de UTI para o hospital Pedro I esses os destaques do blog do Max no blog do Márcio Rangel Butantan recebe insumos para mais 14 milhões de doses de vacina Paraíba distribui 56 mil doses de Coronavac com alta no preço dos combustíveis e taxas em alta nos EPS motoristas prometem manifesto em Campina Grande no próximo dia 17 após uma semana de decreto operação previna se registra 251 ocorrências e 32 prisões ou descumprir medidas sanitárias na Paraíba realidade PB com 62 votos favoráveis Senado aprova texto base da PEC emergencial vereadora de Teixeira morre quatro dias após falecimento do esposo PIB do Brasil despenca 4,1% no fonte 83 o destaque ex-vereador de João Pessoa perde mãe e irmã por covid covid-19 a Paraíba distribui vacinas e ainda as ocorrências policiais que envolvem a pandemia no Paraíba agora uma declaração bombástica se dependesse do governo do estado Campina Grande seria um cemitério a céu aberto a afirmação foi feita pelo vereador vereador Alexandre do sindicato do PSD muito bem esses foram os destaques dos principais portais de notícias tenham todos um excelente dia amanhã estarei de volta com mais uma edição do Jornal de Campina Grande o rádio é notícia com Arquimedes de Castro do Jornal eu eu eu